E dentro de poucas horas estaremos a quatro dias do fim do período de transferências, da época de 2023-2024, do atletismo português, e as movimentações vão-se sucedendo. Há, inclusivamente, sites oficiais de clubes, como o Sporting Club Portugal e o Sport Lisboa e Benfica, que têm vindo a confirmar algumas das transferências mais sonantes, e há ainda atletas que estão a tomar a decisão, tradicionalmente vão esperar até ao fim de transferências, do último dia, para tomarem a sua decisão. É exemplo disso, talvez, Sanko Arnaudov, que tem usado as suas redes sociais para criar ainda mais suspense para o seu futuro clube, e há ainda os clubes madeirenses que, tradicionalmente, são muito ativos nesta época do ano, porque são clubes bons pagadores, com bons orçamentos, e têm havido aqui saídas e entradas destes clubes madeirenses que eu vou abordar. Eu sou o Rafa Boban, comentador desportivo, e se quiseres ficar a par das últimas novidades, todas as últimas informações disponíveis, fica e vê este vídeo até a final. Este vídeo é novamente oferecido pela tua loja de calçado favorito, unicamente dedicado ao atletismo, Atletismo Running, é um sítio onde podes encontrar as melhores sapatilhas, e também podes sempre fazer o teu pedido, porque é uma loja que está ao teu serviço, e quer ajudar-te a encontrar o teu calçado ideal. E também é um vídeo oferecido pela Propódio, um projeto de consultoria desportiva com uma abordagem holística, que não só vai-te passar um plano de treino, como também te vai dar todas as dicas para atingir os teus grandes objetivos. E iniciamos o vídeo de hoje com a notícia do dia, que é a transferência de Delvis Santos, do vôlecista Delvis Santos, da Associação Jardim da Serra, para o Sporting Clube Portugal, e era uma transferência que, da resto, eu estava à espera, estava à espera da sua confirmação, desde o dia em que vi que Gabriel Maia ia sair do Sporting Clube de Braga em direção ao Jardim da Serra. Porque Gabriel Maia é um dos melhores atletas nacionais, e eu não estava a vê-lo trocar o Sporting Clube de Braga para ser suplente noutro clube português, ainda por cima, não sendo um dos grandes. Porque se fosse para o Sporting Lisboa Benfica e Sporting Clube Portugal, era de prever que Gabriel Maia seria suplente. Uma condição que Delvis Santos também será no Sporting, pelo menos à partida, já que o Sporting tem nas suas fileiras grandes vôlecistas, tem o maior vôlecista português dos últimos anos, Carlos Nascimento, e tem também o camarones Emanuel Essem, que competiu pelo Sporting nos nacionais de clubes, deixando Carlos Nascimento como suplente, nos 100 e nos 200 metros, e a realidade é que Delvis Santos, a entrada de Delvis Santos vai ser muito importante para inverter ali uma prova, onde o Benfica invariavelmente vence, que é esta feta de 4 vezes 100 metros. O Sporting, assim, fica com uma estafeta muito forte, e vamos ver como é que as coisas correm para Delvis Santos, de verde e branco. Ele que já competiu no Sporting Lisboa Benfica, depois esteve há alguns anos na Associação Jardim da Serra, e agora volta a um grande. Claro que para a Associação Jardim da Serra, esta troca de Delvis Santos pelo Gabriel Maia é uma perda qualitativa em termos de cronómetro, no entanto, em termos quantitativos de pontos, efetivamente dados nos nacionais de clubes, acaba por não ser nada expressivo, acaba por ser a mesma pontuação, já que Delvis Santos não vai para um concorrente direto, vai para um concorrente que já estava a pontuar mais do que o próprio Jardim da Serra. Do lado feminino, para o Jardim da Serra está praticamente assegurada a contratação de Bárbara Medeiros, a atleta dos 400 metros e 400 metros barreiras que tem competido pelo Salgueiros, está praticamente fechada com o clube do Jardim da Serra, também na Madeira há notícias da saída de Samuel Rios da Adrap em direção ao Maia e há uma troca, uma entrada de Tiago Sabino, Tiago Sabino vai para a Adrap, saindo do núcleo de Oeiras e ainda fazendo uma à parte para outra entrada no Maia, que é que o Maia não vai só receber Samuel Rios, mas vai também receber Duarte Cunha, ex-Port Lisboa-Benfica. Colocada esta à parte sobre as duas entradas no Maia Atlético Clube, voltamos à Madeira para dar conta de mais uma contratação sonante de um clube madeirense e não da Associação Jardim da Serra, não pela Adrap, mas sim pelo Estreito. O Estreito assegurou a contratação do lançador do Sporting, Daniel Santiago, que teve a sua melhor época, claro, em 2022. Na última época lançou 16, 16 poucos no lançamento do peso, mas agora com este novo desafio de ser titular numa equipa, já que ele estava tapado pelo Roman Cocosco no Sporting, agora indo para o Estreito, tendo essa adrenalina de competir, de ser titular, talvez as coisas comecem outra vez a correr bem e a ter uma evolução positiva. Ele começou a sua carreira no Girasol, depois transferiu-se para o Sporting, teve uma época na Juventude Vidigalense, depois voltou ao Sporting e agora tem mais um novo desafio na sua carreira. Esperemos que tudo corra bem ao Daniel Santiago. E agora que entrámos no setor dos lançamentos através de Daniel Santiago, que tal dar a confirmação de uma informação avançada num dos vídeos passados? Daniel Cabalheiro, a cubana, a discobla cubana, orientada pelo Luís Herédio Costa, que chegou a Portugal em iades de junho e que foi bastante desejada por vários clubes, Daniel Cabalheiro vai manter-se fiel e vai continuar a representar o Sport Club União Torriense. O que é uma notícia interessante, mas também é intrigante, já que o clube de Torres Vedras não tem ambições em nacionais de clubes, mas conseguiu assegurar ainda a estabilidade desta cubana para continuar a fazer aquilo que mais gosta. E é também interessante, muito interessante notar, que este clube aparentemente ainda continua em conversações com Tsanco Arnaudov. Tsanco Arnaudov, o nosso recordista nacional do lançamento do peso, competiu desde fevereiro como individual, depois de sair um pouco brigado com o Super Lisboa Benfica, passou individual e demos conta, num dos vídeos passados, que ele é desejado por vários clubes e a verdade é que Tsanco Arnaudov tem usado as suas redes sociais para lançar assim mais suspense acerca do seu futuro clube e o Torriense parece que ainda é uma possibilidade, mas temos mesmo de aguardar porque Tsanco Arnaudov tudo indica que vai esperar mesmo pelo último dia para aceitar um dos quatro ou cinco convites que tem em mãos. Sendo que um deles pode vir inclusivamente, imagine-se só, do seu anterior clube, Sport Lisboa e Benfica. E por falar em Sport Lisboa e Benfica, com a confirmação através das plataformas oficiais do Clube da Luz, da contratação de Vitória Oliveira, Fatumata Dialog, Cláudia Boboche, informações aqui anunciadas em primeira mão, com estas confirmações toda a gente já está ansioso pelos nacionais clubes pela disputa entre o Benfica e Sporting. E houve inclusivamente gente que me veio perguntar em privado o que é que falta ao Benfica para vencer ao Sporting Clube Portugal. E na minha opinião, se o Benfica contratar Juliana Campos, assaltadora com vara que representou o Joma na última época e que saltou 4 metros e 60 em julho de 2023 e foi inclusivamente aos campeonatos do mundo de Budapeste e usou a camisola da Joma nos mítings internacionais que fez durante a época de verão, se o Benfica contratar esta assaltadora com vara de grande nível, basta-lhe apenas contratar uma lançadora do martelo, já que no martelo a Mariana Pestana continua no estreito e há uma hipótese através de uma estrangeira o Benfica vencer dois pontos, ganhar dois pontos ao Sporting, acredito que o Benfica pode vencer no lado feminino. No entanto, os nacionais de clubes é uma competição onde os nervos estão à flor da pele, onde há muito stress emocional e onde os erros acontecem. Portanto, a vitória não está garantida para nenhum dos lados, vai ser a primeira vez em muitos anos que o Sporting não tem a vitória garantida no lado feminino, o que está garantido é que vai ser um grande espetáculo, uma grande emoção e é isto que o nosso público precisa, precisa de espetáculo, precisa de emoção, é isso que o povo gosta. E o que o povo devia gostar era gostar deste vídeo, compartilhar com os amigos para chegar a mais gente e também inscrever-se no canal Rafa Boban sempre com notícias fresquinhas no teu ecrã.